Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós falaremos sobre o processo de recrutamento de pessoal. Faremos isso apresentando elementos para uma definição desse processo, apresentando os seus princípios norteadores e discutindo um pouco os seus procedimentos, tá? Vamos lá. Bom, as práticas de recrutamento, elas integram processos mais amplos de captação de pessoas ou de agregação de pessoal à organização, de que fazem parte, por exemplo, outros processos, como a seleção de pessoas e a integração de pessoas. Então, esse processo de recrutamento consiste basicamente em encontrar pessoas com o fim de estabelecer com elas relações de trabalho. Aliás, pessoas que sejam capazes e competentes para as demandas específicas apresentadas pela organização. Tanto demandas presentes, aquelas de que a organização sofre naquele momento em que faz o recrutamento, como também demandas futuras, pensadas em função, por exemplo, do planejamento estratégico da organização. Então, essas relações de trabalho a serem estabelecidas envolvem um contrato e, por esse contrato, a ideia é criar condições para agregação multa de valor, ou seja, tanto beneficiar a organização, pelo recrutamento de pessoas que possam agregar valor à organização, mas também oferecer condições pelas quais essas pessoas, eventualmente admitidas, também possam se beneficiar de agregação de valor valor que lhes seja oferecido. Então, as políticas e práticas de recrutamento de pessoas, elas visam, claro, a atrair candidatos para as vagas de trabalho. E como é que ela faz isso? Como é que ele faz isso, recrutamento de pessoas? Acessando o mercado de competências disponíveis ao alcance da organização. E faz isso com o intuito de abastecer o processo de seleção de pessoas que se seguirá a este processo de recrutamento. Então, o foco é criar um banco qualificado de candidatos para a posterior seleção. É essa a finalidade do processo de recrutamento de pessoas. É isso que tem que ter em mente quem realiza esse processo de recrutamento. Então, essas políticas e práticas de recrutamento, elas variam em algumas situações. Por exemplo, a depender da situação da organização, as práticas de recrutamento, elas tomaram um caminho ou outro. Posso citar como exemplo uma situação em que a organização tem uma demanda urgente. Isso significa que o recrutamento será realizado de uma determinada maneira. Por exemplo, eventualmente com maior rapidez e com um grau de exigência menor. Outra situação, a gente pode pensar na situação do mercado de trabalho. O mercado de trabalho pode ter uma situação de grande disponibilidade de competências. Isso significa que a organização em seu recrutamento poderá ser mais exigente. Ou uma situação de escassez de competências em que o recrutamento seguirá o caminho inverso, mais flexível, precisará oferecer uma vaga formatada de maneira mais atraente. Como é que a gente pode pensar o processo de recrutamento levando em consideração o ambiente de negócios cooperativista? A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe um mercado vasto que seja próprio ao cooperativismo. Ou seja, em que as pessoas que compõem esse mercado tenham um conhecimento específico sobre as especificidades da organização cooperativista de trabalho. Esse não é o caso. Geralmente se faz o recrutamento recrutamento no mercado comum de competências. E a política que é muito própria e específico de recrutamento de pessoas de uma organização cooperativista deve levar isso em consideração. Uma das maneiras para fazer isso, por exemplo, é apresentando como um dos atrativos para essa vaga oferecida aquilo que a organização cooperativista pode ter de melhor, como por exemplo, um ambiente de trabalho que valorize e preze acima de tudo justiça social e solidariedade nas relações de trabalho. Então a inexperiência eventual dos candidatos eventuais admitidos à organização, ela precisa ser levada em consideração e precisa ser compensada futuramente em processo de socialização, em cultura organizacional cooperativista. Levar isso em consideração no processo de recrutamento é não ser tão exigente com relação a isso. Então, nós precisamos entender agora o processo de recrutamento e precisamos para isso entender uma importante distinção inicial entre recrutamento interno e recrutamento externo. O recrutamento interno consiste em que a organização atrai candidatos para vagas específicas dentro do próprio ambiente de trabalho. Por exemplo, esse seria o caso de promover pessoas. Você tem uma vaga em um cargo de chefia, coordenação, diretoria, vagas para trabalhos operacionais, mas que envolvam a maior complexidade e você quer utilizar competências de pessoas que já estão ligadas à organização. Então você atrai dentro do ambiente interno da organização, esse recrutamento é interno. O recrutamento externo é ao contrário disso. Você faz a mesma coisa, mas visando competências disponíveis no ambiente externo à organização. Cada um desses tipos de recrutamento se fará sob certas condições. Por exemplo, se o propósito da organização é manter ou desenvolver competências que já lhe são disponíveis, é melhor que se faça recrutamento interno. Se, por outro lado, a organização precisa adquirir competências de que não dispõe em seu ambiente interno, então ela buscará em ambiente externo isso. Cada tipo de recrutamento interno e externo também produz efeitos específicos. Por exemplo, um efeito que se pode visar a partir do recrutamento externo é o de arejar a organização com ideias novas, com ânimos novos, conhecimentos, competências novas e assim por diante. O efeito visado pode ser outro, pode ser conservar a organização, conservar, por exemplo, a sua cultura organizacional. É melhor que se faça isso em recrutamento interno. O fidelizar, aumentar a percepção de pertencimento à organização, isso também se faz por meio de recrutamento interno. Poupar dinheiro nesse tipo de procedimento, o recrutamento interno é também mais barato. Enfim, a gente precisa pensar esse tipo de condição. E algumas estratégias são comuns ao processo de recrutamento, como por exemplo, anúncios de vários tipos em vários meios de comunicação com diferentes alcances e formatos. Outro mecanismo que se utiliza são agências de recrutamento que podem ser contratadas pela organização e realizam todo o processo. Também se pode fazer recrutamento indo a instituições de formação profissional. É uma maneira também, e outra maneira, é, por exemplo, algumas organizações mantêm arquivos de candidatos ou podem acessar arquivos de candidatos de outras organizações. Olha, é preciso que os resultados de um processo de recrutamento, eles apresentem certas características. Por exemplo, eles devem mostrar eficiência, o que significa um balanço interessante entre o custo e todo o processo organizacional tem um custo, inclusive o recrutamento, e os benefícios trazidos. Olha, entre os benefícios trazidos está orientar adequadamente os passos seguintes até a admissão de pessoal. Portanto, o recrutamento deve oferecer boas condições para a posterior seleção de pessoas e deve levar em consideração adequadamente, por esta mesma razão, a descrição feita dos cargos a serem ocupados. Portanto, boas práticas de recrutamento de pessoas, elas conseguem atrair bons candidatos e, dessa maneira, acaba facilitando e até barateando o processo posterior de seleção de pessoas. Eu gostaria de mencionar também documentos que são importantes a esse processo para a gente ter uma visão inicial de como esse processo se realiza e se desenvolve. Um tipo de documento importantíssimo é, por exemplo, um formulário de abertura de vagas. Nesse formulário, a gente precisa encontrar, por exemplo, informações que orientem todo o processo. Claro, informações sobre a vaga, sobre o setor, o departamento, a unidade na organização que demanda o preenchimento dessa vaga. Alguns formulários podem indicar já o tipo de recrutamento almejado, se interno ou externo. Pode orientar certos processos a serem implementados no processo de recrutamento, como os meios pelos quais se recruta e assim por diante. Então, esse documento, na verdade, formaliza o início do processo e o orienta. Um outro documento em que a gente pode pensar é uma planilha de acompanhamento do processo de recrutamento. Nessa planilha, a gente faz principalmente monitorar o processo, registrando, por exemplo, informações sobre o andamento do processo, que caminhos ele está tomando e que fase está, registrando, por exemplo, resultados parciais, pelos quais se pode avaliar o processo durante a sua realização, e o resultado final, que nos ajuda a avaliar o processo como um todo, tá? Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a ideia do processo de recrutamento. Espero que tenham gostado da aula e, se gostaram, gente, por favor, deixa o like aí, viu? Até mais!